Música E aí, galera! Vamos sacudir! E aí, né? Tem uma folheira aqui! Topa, topa! Topa, topa! Deixa eu ver a folheira assim, ó! E aí, linda! E aí, linda, vem! Vamos fumar com a chimita, vai! Sou cacique, pé na boca, um índio muito falo Bez em honra, vem! Bez em honra, vai! Eu cheguei na Rádio FM e fiquei alucinado Péas, péas Péas, péas Péas, péas Acerte o esquilo e rola pro índio do lado Eu mexei! Vem, vem... Americanão Vem, vem, vem... Péas, péas Péas, péas Péas, péas Acende o isqueiro e rola pro índio do lado Piaz o que? Piaz, piaz Acende o isqueiro e rola pro índio do lado Alô, comunidade, alô, sarossaro Alô, pia, alô, serrão Alô, brasília Vamos nos juntem Alô,ış Palace Sou cacique, pé na boca, um ministro, muito falado Cheguei na comunidade e fiquei admirado Quando eu vi Piaz Piaz o quê? Piaz, piaz Piaz, piaz Aceite o isqueiro e rola pro ídio do lado Olha galera, vou ficando por aqui Na maior satisfação, quem gostar do baseado Comigo levanta a mão e vem assim ó Traz, traz o que? Traz, traz Traz, traz, traz o baseado Aceite o isqueiro e rola pro ídio do lado Valeu galera, fica com Deus